Caderno Cuiabano Oferecimento Mas ótica seu filó é barato que dá dó Olá sim menino, olá sim menino Estamos chegando aqui na TV Pantanal Com o nosso Caderno Cuiabano do dia de hoje E a primeira folha, virando a folha do caderno Eu lembro de Zé Vieira Sabe quem foi Zé Vieira? Zé Vieira foi filho do seu Vieira Que tinha da farmácia americana aqui em Cuiabá Irmão doutor Eno Vieira que foi Presidente do Banco do Estado Político influente Zé Vieira foi o maior mentiroso que já passou por aqui Sabia Zé? Mas mentiroso Quando alguém ia contar uma mentira Falou, rapaz, está igual o Zé Vieira Então o Zé Vieira aqui em Cuiabá No tempo que ela era viva Era sinônimo de mentira Sinônimo de mentira Ele fala que um dia ele caiu aqui no Rio Cuiabá da Ponte Pra mergulhar, olha que ele assustou Ele estava chegando em Corumbá, olha aí E o pior é que falava com a cara mais limpa Mais cínica Que estava falando a verdade Você lembra de Zé Vieira? Grande e mentiroso Ô Zé Vieira E aqui em Cuiabá Tem uma praça chamada Pascoal Moreira Cabral Pascoal Moreira Cabral Pascoal Moreira Cabral foi o fundador de Cuiabá Lá na Réa da Forquilha Ali no Cuspó do Ouro Ao lado de Miguel Sutil Pascoal Moreira Cabral Ele na verdade foi também o primeiro prefeito da cidade Naquela época não tinha o nome de prefeito Mas ele recebeu Do governador de São Paulo Porque Mato Grosso pertencia a São Paulo Recebeu poderes pra administrar, pra gerir Aqui a situação da cidade de Cuiabá Já pensou ser prefeito em Cuiabá Naquele tempo Que não tinha polícia Não tinha cadeia Era na bala Na bala Na bala que era Olha Vera Baguete Isulei Carruda São duas artistas da nossa terra Duas cantoras excepcionais Compositoras E pessoas Ligadas ao movimento cultural da nossa terra Portanto A nossa homenagem E eu tiro o chapéu Pra quem? Pra Vera Baguete Isulei Carruda Olha Aqui em Cuiabá Teve uma família Várias famílias São dedicadas aos clubes locais Por exemplo Família Carvalho Era muito ligada ao Dom Bosco Lá ninguém jogava no outro time Só jogava no Dom Bosco Ninguém era dirigente de outro time Era dirigente do Dom Bosco Ninguém era técnico de outro time Só técnico do Dom Bosco Então A nossa homenagem A família Carvalho Grande Dom Bosco Você Falava que a filha Uma filha E o Sr. Carvalho Uma filha Estava querendo namorar Um cara do Miss Menino do céu Nem pensar naquele tempo Ô mundão velho furado Olha Pra 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 amanhã Sabe qual que é a dica Que eu dou de comida É essa do céu Tompa com assado Com folha Na folha de bananeira Recheado Com farofa de couro Minima E não sobra pra cachorro Sabe por que que não sobra? Sabe por que que não sobra? Porque o povo come tudo Mas gostou demais Né? De esparate De pão Olha Você sabia que O Brasil já teve um presidente Chamado Floriano Peixoto Teve? Não teve? Você sabia que ele foi Presidente também Governador de Mato Grosso Floriano Peixoto Outro dia desse Eu falei de Hermes Da Fonseca Né? Agora eu falo de Floriano Peixoto Aqui em Cuiabá Tem uma rua com o nome dele Tem Floriano Peixoto Ali pro lado do Do caixão Pro lado do quilombo Né? E ele foi presidente Da república E ele foi governador De Mato Grosso Nos anos de 1884 E 1885 1884 E 1885 Você pode telefonar pra cá Telefone é 8158 1742 8158 1742 Você sabe o que que é figa Figa? Tem gente que fala Que figa é isso aqui Né? Você tá torcendo Pra alguma coisa Dar certo Ou dar errado Né? Mas por exemplo Você tá ali parado Dá um trovão Aí alguém fala Figa Credo em cruz Né? Então figa É uma expressão de É uma intergenção É uma expressão de espanto Que você usa pra O cara leva um tombo Vai passando Leva um tombo Cai na rua Você fala Figa! Então figa É um tema assim Como se fosse um tema De defesa E o que que é Vai fazer? Deve me falar O que vai fazer? Não Fala assim ó Aniversário de fulano Vai ser domingo Aí Qual que é a pergunta Que vem? Vai fazer? Vai fazer? Já quer testa né? Não leva um presente Mas quer comer Quer beber Tá preocupado com o que? Não com a saúde A pessoa que vai fazer aniversário Mas tá preocupado com o que? Com a boia Não é verdade? Aí pergunta Vai fazer? Vai fazer? Olha Olha tem uma coisa Que eu queria saber O que que é Se alguém souber 81581742 Meu telefone O que que é murrinha Murrinha Tem gente que fala Ah o cara tá com cheiro de murrinha Né? Esse aqui tá com gosto de murrinha O que que é murrinha? Telefone pra mim 81581742 E por aqui o nosso Caderno Cuiabano Chegando ao seu final Porque quem beijou Beijou Quem não beijou Não beija mais E fechou Vai lá E tchau gente E aquele abraço Caderno Cuiabano Oferecimento Mas ótica seu filó É barato Que da dó